Eu sou uma pessoa que não levo o esporte a sério demais. Eu não me cobro a ponto de querer ganhar troféu, querer chegar em primeiro. Sem dúvida, a bicicleta me tornou uma pessoa muito melhor. Me fez ser uma pessoa mais paciente, mais compreensiva. O sentimento de pedalar é um sentimento muito intenso. Você não simplesmente vai até um ponto, você tem que viajar até ele. Acho que essa intensidade da viagem até lá faz com que apenas melhore a vivência, a sensação que você vai ter em cima da bicicleta. Quero manter esse estilo de vida, que é conhecer pessoas, conhecer novos locais. Eu não quero a hora de voltar para casa, quero ficar pedalando. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Levi Bekhauser e eu uso uma bike gravel. A CIDADE NO BRASIL